Música 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 Estes ángelhas tu bale-me, estes ángelhas tu bale-me E o que queres, faze-me Linda vos vamos álbum sui. Tame, te lo c servo,DE-me, estes ángelhas tu bale-me, estes ángelhas tu bale-me, estes ángelhas tu bale-me, estes ángelhas tu bale-me, estes ángelhas tu bale-me. O rei me na mele, o rei me na mele O rei me na mele, o rei me na mele O rei me na mele, o rei me na mele O rei me na mele, o rei me na mele O rei me na mele O rei me na mele, o rei me na mele O rei me na mele, o rei me na mele O rei me na mele, o rei me na mele O rei me na mele, o rei me na mele, o rei me na mele O rei me na mele, o rei me na mele O rei me na mele, o rei me na mele, o rei me na mele O rei me na mele, o rei me na mele, o rei me na mele Aide no place, me semena, peça E caimene, ma, ma Sen memine, ma, ma bouca E caimena, ma, ma, ma Ma pura soil, o cender E caimene, ma, ma Ma pura soil, wat Escororta Click, o cender E caimene, ma, ma Na piu po соз Arctic Agal Amém. 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 Amém.